Música Em Pontevel chamam-se caspiadas ao doce que é vendido para angariação de fundos para a festa da freguesia. À frente de tudo isto estão os quarentões. É uma festa que é feita por todas aquelas pessoas que fazem quarenta anos nesse ano. Os quarentões são pessoas que ou nasceram na freguesia ou vieram para cá morar. A festa normalmente começa antes do ano em que fazemos porque somos apresentados, os quarentões fazem a festa, a maior parte deles, no último dia de festa desse ano. Quando a festa termina em setembro desse ano, em outubro normalmente arranca o ano seguinte. Começamos quase todos os meses fazemos eventos para angaria-fundos. Este ano faz 60 anos. Feita pelos quarentões faz este ano 60 anos. Embora acho que a festa já se fazia antes dos quarentões. Na minha altura não se chamava caspiadas. Nunca ouvi falar, depois mais tarde já ouvi. Mas no princípio não. A minha mãe cozia pão e depois tireva um bocado da massa do pão, já a lenda, punha numa tuchelinha, não a lidar, mas era pouco chino, não era muno. E punha-se açúcar, punha-se carela, punha-se azeite, apanhava-se uma folha de couve e punha-se em cima da folha de couve e punha-se para o forno. Isto era uma coisa que a gente fazia antigamente, a gente não ouvia bolos, não ouvia essas coisas, e para tirar uma coisinha para comer, a gente fazia aquilo do couve. Depois começaram a gostar e começaram a comer os eventos e as pessoas gostaram e começaram a fazer. Agora também é uma coisa diferente. Tudo acerta o dia, a altura, o dia, a coisa, não é? E aquilo, comece logo assim que saía do forno, já não ficávamos com nada, era boia caspeada de hoje, a gente já arritrava. Quando são morninhas, aquilo começa-se a comer, de primeiro que paga. Não, não, aquilo não, não. Aquilo comece logo na altura, era de semana a semana e era quando era de semana a semana. É porque também se não faziam muitas. Uma caspeada, é um bocadinho a cada um, aquilo desaparece para o cristão. Consoante for o tamanho da folha, fica a caspeada, quanto bem a for. Porque é assim, se a folha for maior, fica um bocadinho mais palmada. Fica maior e mais palmada. Se a folha for mais pequena, fica mais pequena, mas um bocadinho mais alta. Eu gosto mais fininhas. É melhor. Eu gosto mais altos. Eu não, eu gosto, é bem frio. Estás a ver, eu gosto de estar a roer, não tenho dedos já muito para isso, mas eu gosto de roer aquelas coisinhas. Eu gosto mais altos. Pronto, por isso temos que fazer umas fornadas de uma coisa, outras de outra. Pois, tem que ser. Que é para toda a gente gostar. Pois, exatamente. E aí